Bom amigos, estamos aqui novamente apresentar um belíssimo toca-discos. Esse modelo aqui muitos já conhecem e muitos também desejam ter porque ele é, além de muito imponente, muito bonito, de excelente qualidade também. É um aparelho de origem japonesa e de muito bom gosto também. A gente vai acompanhando aqui o aparelho que está com o acrílico perfeitinho, todas as suas quinas muito inteirinhas e está com também os cabos de áudio e de força em ótimo estado. Eu diria que até originais, a gente pode acompanhar aqui juntamente. Dobradiças em ótimo estado, parte traseira em excelente estado também. A gente está acompanhando aqui. E nós já vamos ver o aparelho na sua parte frontal, em todos os seus detalhes. Eu vou pousar a câmera aqui, para a gente poder virar. Virei o aparelho. A gente vai observando aqui a parte lateral. Aqui eu virei, ele acionou, por isso que ele está rodando o prato. Já parou agora, a gente pode continuar normal. Então, a gente vai vendo aqui, toda a parte frontal do aparelho em excelentes condições com a placa do fabricante. Está em muito bom estado, realmente o aparelho está muito bonito. A gente vai vendo aqui todos os detalhes dele, a parte da tampa acrílica muito legal. As laterais muito boas também, a gente vai abrir esse aparelho, vamos abrir a tampa aqui. A gente vê que ela segura, normal. Então, a gente vê aqui no fundo, que as dobradiças estão em ótimas condições. Não tem trincados, não tem manchas, não tem nada que desabone o aparelho. A gente vai ver a mesa dele, que está também muito impecável, sem nenhum tipo de trinco, nada. Pequenas manchas do tempo mesmo, normal. Aqui onde vai a lâmpada estouros, a gente vai ver funcionar daqui a pouquinho. Aqui uma pontuação de overhang para a regulagem da agulha, para posicionamento. E aqui a serigrafia do modelo do aparelho, impecável também. Está aqui um ADD 100Q, aparelho de realmente muito desejo das pessoas, porque ele é muito bonito. Está aqui umas alavancas de rejet, a levantadora e a baixadora aqui. E o botão de escolha de velocidades. A gente vai vendo ainda a mesa aqui desse lado também, muito bonita. Com o peso original, o braço em excelentes condições realmente. Aqui a regulagem antes de skating. Esse aparelho tem aqui a presilha de segurança funcionando perfeitinha. É um sistema SMA de troca de shell aqui. A gente vai vendo que está com uma shell em muito bom estado. E com a cápsula que é muito boa. É uma pique. E com agulha nova, gente. A agulha é nova. A pessoa que adquire esse aparelho não precisa gastar dinheiro com nada não. O prato também está muito bonito. Tem o tapete aqui, está íntegro. E um pino central muito bom também. O aparelho está todo muito legal. O visual está muito bonito mesmo. Está na hora de fazer um teste de audição. Eu vou pousar a câmera aqui um pouquinho para pegar o disco. Pronto, já peguei. A gente vai fazer um teste de discoteca aqui, gente. Dos bons tempos. Então eu vou fazer o que? Eu vou levantar. Vou levar. Ela é uma semi-automática com retorno automático. Modelo Quartz, de precisão Quartz. A hora que a gente liga, ele já acende aqui a luz estroboscópica. E a gente já vê que o funcionamento está em bom estado. Eu vou baixar então. A gente vê que ele desce suavemente. Aí não estraga seu disco nada. O disco está em bom estado. A gente vê que ele desce suavemente. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto